Mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez é uma atualização das obras do sistema de transporte BRT aqui na cidade de Salvador. Vamos ver o avanço das obras próximo à estação da Lapa e também na região da Vasco da Gama. Vou mostrar as novas estações que estão sendo construídas, vou destrichar as linhas que já estão em operação pelo modal de transporte. Também vou documentar como estão as obras da construção de um viaduto que vai ligar o Iguatemi ao Acesso Norte. Vamos passar na região do Lucaia para ver o andamento das obras por lá e também como está a construção do supermercado na região do Cidadela. Ai, Maria, é coisa que tem nesse vídeo, viu? Então tenha um pouquinho de paciência que eu vou mostrar tudo nesse vídeo rápido. Portanto, é uma documentação completa ou melhor, uma radiografia de momento do processo do BRT aqui na cidade e também de outras obras. E documentação desse tipo, com riqueza de detalhes, belas imagens recheadas com bastante informação, você só encontra aqui na Comunidade VDS. É nesse canal que eu mostro as transformações arquitetônicas que esse planeta chamado Bahia vem sofrendo nos últimos anos. Já peço a você que assiste o meu trabalho pela primeira vez, que já se inscreva para acompanhar as próximas documentações e que já é inscrito e indica esse canal para seus amigos. Eu tenho o objetivo de chegar a 100 mil inscritos e conto com vossa ajuda nesse processo. Mas o negócio é o seguinte, estou na região do Iguatemi, na cidade de Salvador, para documentar como está o andamento das obras que vai construir o viaduto, ligando essa parte que fica em frente ao shopping da Bahia, o antigo Iguatemi, e deve sair nas proximidades do DETRAN com ligação para o acesso norte. Esse viaduto tem por objetivo escoar o trânsito dessa parte da cidade que, para falar a verdade, é bem severo. Essa é uma obra tocada pela Prefeitura a cargo da Superintendência de Obras Públicas do Salvador, a SUCOPE. Mas quem está botando a grana é o Governo Federal através do Ministério das Cidades. E o montante investido é de R$ 50.756.555,71. A previsão do termo do serviço é em julho de 2024. E já sabe que estou de olho nesse projeto. E como podemos ver nas imagens, apenas duas máquinas estão no canteiro e alguns poucos funcionários. Pelo visto, o serviço de verdade ainda não está firme. Mas o trânsito dessa região é sempre desse jeito, bem carregado, principalmente no início da manhã e no finalzinho da tarde. E é carro que passa por aqui, viu? Deixa eu aproveitar para documentar a nova fachada do Shopping da Bahia e também a nova área que está sendo requalificada. A obra ainda não acabou. Tem muito serviço a fazer. E nessas vias exclusivas do BRT, é um sobe e desce de ônibus que opera nesse sistema. Em que essa estação próxima à rodoviária é a central dessa distribuição de linhas operadas pelo BRT. Por enquanto, são três linhas em operação. E segure um pouco a mão aí que eu vou mostrar como estão os serviços na estação da Lapa. Só que antes, deixa eu falar das linhas que estão em funcionamento. A linha B1 parte exatamente daqui, passa pela estação Hiper, Cidadela, Itaigar, a estação Pituba, que fica próxima ao posto de combustível, nas proximidades da APAE. E retorna para a rodoviária. A linha B2 faz o mesmo percurso da B1, só que acrescenta uma volta na região da Praça Nossa Senhora da Luz, na Pituba, e retorna para a rodoviária. E na linha B3, o trajeto parte da rodoviária, passando pelo Caminho das Árvores, pela Avenida Paulo VI, sai na Pituba, retorna pela Praça Nossa Senhora da Luz, e volta para a rodoviária. E agora, vamos à região da cidade de Jardim. E é desse trecho que começa a segunda etapa das obras do BRT. Deixa eu aproveitar para documentar o início da construção de mais uma estação do BRT. Em verdade, serão sete estações que serão construídas nessa segunda etapa da obra. Essa que fica aqui na cidade de Jardim já foi iniciada. Só para a construção das sete estações, o valor investido é de R$ 32.365.502,12. Embora a obra toda do segundo trecho está orçada em R$ 203.700.049,00. Lembrando que todas as obras do segundo trecho já deveriam estar prontas desde 24 de outubro de 2022. Ou seja, a obra está há mais de um ano de atraso. E é a Prefeitura, por meio da SUCOP, que está mexendo com esse processo. E o financiamento é por meio do governo federal, através do Ministério de Desenvolvimento Regional. E é justamente na região da cidade de Jardim que está sendo construído o supermercado da Rede Hiper Ideal. Quem lembra do último vídeo que fiz aqui, essa região estava sendo feita a contenção dessa encosta. E deu uma evoluída na construção. Agora já está sendo montada a estrutura para o prédio. E quem passa na região do Ceazinha, como é conhecido o mercado do Rio Vermelho, vai notar que a paisagem aqui é outra. Embora as obras estejam em execução, mas podemos ver que o rio foi canalizado. Na beirada está sendo montada uma pista para o BRT. Deixa fazer um registro também no Hospital Aliança e nas obras de ampliação desse centro de saúde. E aqui está mais uma construção de uma das estações próxima à entrada do Vale das Pedrinhas. Essa obra será suspensa semelhante à estação Hiper. E o povo tá apanhando é quente. Deixa mandar um forte abraço aos operários dessa obra. Esse povo que enfrenta o rigor do sol não teme a chuva para dar conta do serviço. E aproveito também para dar uma geral nessa região. E daqui de cima podemos ver que o canal do Lucas já está todo recoberto. E tem gente trabalhando aqui no canal da Juracim Magalhães. Está tudo diferente mesmo por aqui. As obras não param. Esse aqui é o complexo viário Repelé. O local onde funcionava o antigo cruzamento agora tem dois viadutos de 400 metros de extensão cada. Esses elevados fazem a ligação de veículos que saem e partem da Avenida Anitta Garibaldi para a região do Luccaia. Para a implantação desse complexo foram investidos R$ 24.600.000. Esse é um cruzamento importante com várias ligações. Além de acessar a Avenida Anitta Garibaldi Avenida Vasco da Gama e também para o bairro do Rio Vermelho. O objetivo desses viadutos era para retirar o sistema de semáforos que aqui haviam. Mas pelo visto não deu certo. Está aí as benditas sinaleiras de volta no pedaço. Deixa eu mostrar esse complexo do alto para vocês terem uma ideia. Outra região que está bem diferente é a Avenida Vasco da Gama. As pistas do BRT estão sendo implantadas na antiga via exclusiva para ônibus que existia aqui. O que de certa maneira facilita o serviço. Por aqui as obras continuam e está sendo feita a pavimentação em concreto. Aqui próximo à ladeira do Hospital Geral do Estado será implantada uma estação do BRT. Embora a construção esteja bem no início. aqui podemos ver aquele prédio do QR Code. Já falei disso no outro vídeo. Vamos adiantar nosso roteiro e seguir para o final da Avenida Vasco da Gama. E por aqui também tem obras em andamento. Nessa região é que dá acesso ao DIC. E mais próximo à entrada da estação da Lapa onde se tem uma grande movimentação de trabalhadores e máquinas. Aqui está sendo construída mais uma estação do sistema BRT. E vai ficar bem próximo ao campo de futebol. É meio mundo de trabalho. Parece que nos últimos tempos a obra pegou um fôlego. Pois em todas as etapas há um rebanho de gente trabalhando. E a coisa está andando. Embora esse ano de atraso na obra vem causando um problema grande no trânsito da cidade. E quem dirige em Salvador sabe muito bem o processo do trânsito daqui. E finalmente nosso passeio chega até a estação de transbordo Clériston Andrade. Mas todo mundo conhece mesmo é como Estação da Lapa. Esse apelido é devido às proximidades do Convento da Lapa. Seu nome de batismo vem do político Clériston Andrade que foi prefeito de Salvador. Ele morreu em um acidente aéreo em 1982 quando se deslocava fazendo campanha política para concorrer ao governo do estado. Mas por aqui ainda não há nenhuma movimentação de obras do sistema BRT. E com isso eu concluo mais uma documentação sobre as obras do sistema BRT de transporte em nossa cidade. Espero que tenha gostado desse vídeo. E se realmente gostou desse trabalho não custa nada deixar um like e recomendar esse vídeo para os seus amigos. É só pegar o link e soltar naqueles grupos de zap que você participa. Fazendo isso você dá aquela moral para o VDS. Só lembrando que quando a obra estiver pronta vai ter um vídeo completão explicando tudo direitinho. Se você não faz parte da comunidade VDS agora é a hora. Já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Se você não me conhece meu nome é Joa Souza sou fotógrafo e eu viajo a esse planeta produzindo imagens. Tá aí meu Instagram me segue e curte as minhas publicações. Mas agora eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens e se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo. E veja também uma documentação de passagem pela cidade de G que é no sudoeste da Bahia e espia esse vídeo falando das obras de contenção de encostas na cidade de Salvador. Nesses vídeos sugeridos aí embaixo.